Eu estou em Tobias Barreto, no interior de Sergipe. Aqui existem pequenos negócios ligados ao ramo de confecções espalhados por toda parte, inclusive dentro das casas. Quem diria que esses negócios que hoje geram trabalho e renda para toda a população começaram com a iniciativa de simples bordadeiras. Sebrae apresenta Parceiros do Brasil. É um trabalho de tradição. Com a idade de 8 para 9 anos, eu já sabia bordar. A gente acha a região próspera para que se venha a cada dia mais se investir em moda, se investir em roupa. Formamos uma associação de bordadeiras e hoje, sendo uma cooperativa, o CEPRA está apoiando. E com esse apoio é feita a divulgação e com isso a gente vai ter um bom retorno. Roupa é como um quadro. É pintado por várias pessoas. É uma obra de arte. Nossa cidade cresceu, ganhou muito com isso e continua ganhando. O santo da casa não faz milagre, porém a gente já está começando a fazer. Os bordados e as confecções de Tobias Barreto, que antes eram atividades praticamente domésticas, hoje se transformaram em negócio lucrativo. Pequenos negócios como esse podem dar certo em qualquer lugar do país. garantindo trabalho e renda para milhões de brasileiros.